Estamos aqui com o Sensei do Ferrara da política Então ele já está vestindo a roupa tradicional Então ele só vai vestir a armadura A armadura é vestida de cima para baixo Começam pelos confetores das canelas Por favor Não tem arma Não tem arma O que é diferente Ele passa e fica E não Rモ A espelha A espelha A espelha A espelha Eu não tenho mais A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.